A gente nunca sonhou em ter X número de funcionários. Nunca sonhamos em ter uma empresa grande. Isso nunca foi o sonho nosso. O sonho nosso foi atender bem o cliente todos os dias. E em 2008, foi bem na crise que tinha de garagem, de veículo. Foi nessa época que nós abrimos. E graças a Deus, a gente conseguiu se desenvolver, crescer e ir aumentando a empresa. Mas, por muitos momentos, a gente teve que dar um passo para trás. Mas, na verdade, estava dando um passo para frente. E o Sebrae sempre esteve junto com a GG. Eu acho que o Sebrae traz para nós um pouco de clareza no que a gente quer. E um ponto inicial, um meio e um fim. A curto e longo prazo. O reconhecimento maior que a gente tem é a casa cheia, é o cliente vir, ele confiar em nosso trabalho. É o maior reconhecimento que a gente tem. 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 Obrigado.